Centro Integrado Gestão Crise atualiza a informação para o chefe e governo Taur Matanruak, com a bambora COVID-19, Nebemaksai e Mahotunia Preocupação. Diretor Centro Integrado Gestão Crise, Brigadeiro General João Miranda Alucateten, Preocupação Rússia Comunidade, com a situação Idané, Ratoona para o chefe e governo, Maibene Reindecisão, Rússia Liderança Sira. O primeiro-ministro, o primeiro-ministro, atualiza a situação, quando vai, portanto, mora, e para além do primeiro-ministro, orienta o ensame, a nível, a dia a dia, a clitar, serviços Nebemaks, durante Nebemak. Realmente, preocupações Nebemak apresenta ou a toda a comunidade preocupação de Nebemak, atua o primeiro-ministro, mas Idané, depende, portanto, se a decisão se lhe atende. E o link, o novo, portanto, extensão, ou atua, aponte, portanto, situação de emergência, se a decisão e a parlamência. Regras Nebemak durante a rua, se implementa, portanto, situação de emergência e a necessidade e a valor de visão, porque se de acordo com a evolução, situação, se está mudando, vai a fase e vai mais, claro que medidas Nebemak aplica, e a fase agora, medidas nebem, tem que mudar, tem que tomar uma medida e se deseja. O ato muda o nível de risco e da Nene, depende, portanto, da evolução da situação e depende, portanto, da aprovação do Parlamento sem ir a necessidade e da extensão vai a situação de emergência. Enquanto reunião, o Conselho-Ministro Nebem realiza e a sala auditório Cairala Xanana Guzmão e o Ministério de Finanças aprova a proposta Decreto-Lei Ida Nebem, apresenta-os e o primeiro-ministro Taur Matanruac. Tuir comunicado Nebem, Gm, acesso o gabinete Presidência Conselho-Ministro Catac, projeto-decreto-lei Nê, conaba-regulamento Centro Integrado Gestão Crise. Tuir lei número Rua Barra Rihon Rua Sanulo Louron Rua Nulo Recine Ida Fula na Abril, conaba-segurança nacional, Nebem cria ONA Centro Integrado Gestão Crise. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GmN.